Gravando agora, vai, dá um oi E aí galera E aí galera, bom dia Partiu o mirante do Levon É isso aí pessoal Partiu, partiu Diretamente do Sub Ih, olha lá Tá filmando, tá filmando Pode procurar lá no YouTube, Ramon Santana É, procura lá no YouTube que vai estar lá vocês Ramon Santana é o nome Ramon Santana, boa tempo Ramon Santana Ramon Santana, né? Vou botar lá a rapaziada do Sub Ih, adoro que tem uma posição, manda aí Quer tirar foto? Quer dar uma volta Quer dar uma volta? Ela é lá na tua área? Não é não? Não Vai pra casa da amiga que eu te busco, pô Na quinta? É, a gente vai lá Me segue lá, me segue lá Que vai notificar, eu vou pegar teu Insta Dá pra pegar a praia Dá pra pegar a praia, dá pra pegar a praia Mas tem que entrar lá Tchau, mamão Beijo, beijo pra vocês, tá? Obrigado por tudo, gente Eita, já ganhei umas admiradoras Ai, carica É, galeria Vamos que vamos Mais um vídeo aí, ó Começando Estamos indo sentido Almirante do Leblon Acabamos de chegar aqui no Sub Que a gente vai pegar o Nascer do Sol, pessoal E tamo juntos Tamo juntos Firme e forte Ó como é que tá a paisagem aqui no RJ Cara, que coisa linda, mané Que coisa linda Acorda, acorda que eu cheguei Mas era tudo dormindo aí Mas eu tô chegando, hein Pessoal, que dia eu tô vivendo, cara Que dia Mais um dia aí especial Tanto com meus amigos aí Frodo, Daniela Bili, bili E o que falar pra vocês, pessoal? Tô cheio de fome aqui Acabamos de sair do Sub Pegamos pra viagem Que a gente vai parar ali no Mirante E vai pegar umas filmagens bacanas Trocar uma ideia Nascer do Sol Tirei o dia aí pra visitar eles No caso a Daniela não mora aqui, não Ela morava, né Aí ela tá passando uns dias aqui Me chamou aí pra gente se encontrar Botar o papo em dia E o Dani quer muito minha amiga, cara Em Gona de Infância Cá estamos chegando, pessoal Olha essa paisagem Que coisa linda, mané Posto 12 Estamos no Leblon Vamos fazer um contorno ali Sentido Almirante Certo? Se você prosseguir retamente aqui, ó Você vai chegar lá no Vidigal Beleza pura? E tamo aí, ó Pega a visão do caminho, pessoal Aqui no Leblon Existem alguns mirantes, tá ligado? Esse caminho que a gente vai fazer É o caminho tipo de uma trilhazinha Vocês vão ver aí, ó Tipo subida de trilha E cai nos apêzinho Mas dá pra você pegar um mirante ali Bolado Meu amigo, olha essa visão Olha essa visão, mané Que dia, meus amigos Sensacional, sensacional Na moral Olha essa vista Ô Dani, tira o capacete, Dani Pra respirar melhor Galera, olha só A gente acabou de ser expulso Do outro mirante que a gente tava O rapaz falou que só abre Seis horas da manhã Mas o mirante é aberto É isso aí O mirante é público, tá ligado? Aí chegou dois seguranças Ô rapaz, não pode não Não sei o que Enfim, aqui é bonito pra caralho Tamo curtindo aqui na moral São quatro e cinquenta da manhã Tá ligado? Olha essa vista Meu amigo Rio de Janeiro Mas Né, Dani? Olha aí Eita, beleza? Tudo fica melhor com pessoas especiais Poxa, que isso, mané Então tamo aí, ó Já tamo aí E cara, tem coisas pra te falar Filipão, polêmica, não é? Polêmica 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 É porque eu não tava filmando, cara Se liga Se liga que o Filipão vai falar É sem comigo, velho E agora com eles nesse molher Porra, os seguranças foram falar com a gente, bicho Só que o que aconteceu? Os caras saíram da cabine sem roupa, né? Dois seguranças Pode isso, Dani Pode isso Mas eles estavam sem o que? Sem calça, sem cueca? Eu não fui É complicado Sairam igual aqueles desenhos animados Que o cara vai tentar botar o sapato pulando assim, ó Tá ligado? É o teu, mulher É, realmente, né? Não foi? Aí depois que eles se ligaram É depois que eles se ligaram Exatamente O cara falou Tente subir Não, não, não Vai pro outro mirante Pô, vai pro outro mirante Só vem, só vem Só vem Acho que o meu era esse Eu coloquei o teu dentro Pois é, pessoal É isso Mas olha que lindo Olha que lindo E tamo junto Vou filmar mais pra vocês Resenha aqui Daniela Monteiro Modelo Fala comigo Um subway Tava na bolha Estava isolada Fui sequestrada Aí hoje eu tô podendo experimentar aqui o Rio de novo É uma nova sensação Ressignificação, entendeu? Do ambiente Da persona Identidade Mística, mística Tô me sentindo um cavaleiro, tá ligado? Indo resgatar a princesa Mas você é, meu Nábio Você é o cavaleiro brilhante Filipão piloto, né? Olha lá Olha a pose Tamo junto Eu vou arrebentar esse subway também Já volto, pessoal Filipão, tá na mão, cara Eu achei que era o vídeo Valeu Tamo junto Aí, dá uma olhada só Filipão arrebenta demais Olha essa lista Que isso, mané Agora a Daniela tampando Vem aquela minha teoria, né? Não sei o que é mais bonito Ei, garoto Se a Daniela é uma paisagem Fiquei, meu amigo Olha essa paisagem aqui Tá bom? Encaixa uma fotinha assim, ó Vamos Tipo assim Tá ligado? De Cristo? É Caraca Leonardo DiCaprio? É Meu amigo Olha o Deus do Sol aí Não, mas sempre incrível Tá muito lindo isso aqui, cara Cara Deus, obrigado Por mais esse dia Com toda certeza Com toda certeza, mano Muito lindo mesmo Mais um dia abençoado Pra quem tá se perguntando Que lugar é esse aqui Se chama Mirante Ana e Alfredo Fica no Alto do Leblon Tô aqui com meus amigos E como vocês podem ver, ó A janela é sensacional, pessoal Olha isso aqui Palmeiras Dá pra tirar umas fotos bacanas Tem a natureza toda aqui do lado Correto? Fora essa paisagem maneiraça O importante, pessoal Fez a sua brincadeira Recolha o lixo, beleza? Tô recolhendo o lixo aqui Que a gente acabou brincando Vou pegar umas coquinhas ali Pra dar uma abastecida E maluco Isso tudo aqui só pra gente Olha só esse espaço que eu tô Natural, beleza? De grátis Que aqui no Mirante do Leblon Dá pra fazer várias fotos iradas Show de bola, pessoal E é isso, ó Isso é viver Pra aquela parte que tá nublada Mas eu acredito que hoje Vai fazer um solzão demais no RJ Fora que, o sol não tá nascendo, né? Não tá nem no topo Tá bem no horizonte E tamo junto, pessoal Já fortalece aí com o like, pessoal O cara ali, Nathalie, ó E vou pegar mais coquinha, nós Mas, galera Tamo junto Daniela, Filipão Tamo junto Forte abraço Se inscreve no canal também E vamos trazer mais aventura breve, hein? É nóis Acompanha aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti